E aí galera, beleza? Vamos aprender a configurar a rede dessa impressora Samsung 4070 e também tirar os relatórios que normalmente a gente tira. Vamos lá, primeiro menu, vai até em rede, ok, IPv4, normalmente vem com a CP ativada, aí se você quiser deixar ativada pode deixar, mas eu deixo estático, IPv4, aqui você digita o IP que você quer que fique na rede, então você vai digitar no numérico o IP ou na setinha, você que sabe, mais prática no numérico, beleza? Ok, dá ok, a máscara, você vê qual que é a tua máscara aí, você vai colocar a mesma que está na tua rede, também pelo numérico ou pela setinha, tanto faz, dá ok. E aqui o Gathering, né, você vai ver qual que é a tua rede, pode mudar aqui na flechinha ou no numérico também, tá? Você escolhe qual que fica mais prático pra ti. Dá ok. Configurada a minha rede. Então ela está salva na minha rede, ali na minha faixa, tudo certinho. Agora vamos tirar os status, né? Vou tirar os status, voltar no começo aqui, tirar os status que tem mais frequência retirada. Tirados no menu, vai até configuração de sistema, ok. Configuração de sistema, aqui tem todos os relatórios que você precisa, tá? Relatórios, aí aqui tem a de configuração, tem a de rede, vou tirar o de uso primeiro. De uso, dá ok. Vai ver quantas páginas foram impressas, né? Ele vai processar, menu de novo, configuração de sistema, vamos em relatórios, ok. Agora, vai até a opção desejada, no caso vou tirar de configuração agora. Ok, olha, saiu de uso já, já está aqui a de uso. A página de uso dela é essa aqui, tá? E tem a de configuração do sistema, que é a geralzona, né? Que tinha um status meio completinho. Um tipo de papel, formato, mega de memória que ela tem, tudo isso. E vamos tirar o de rede agora. Configuração de sistema, relatórios, configuração de rede, sim. Ele vai processar o trabalho. Ele está saindo aqui, aquele P que eu coloquei lá no começo vai estar aqui, ok. Só isso, hein. Espero ter ajudado aí. Até mais.